Música 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 E quero dizer para vocês Que para mim é uma honra Temos aqui nesta igreja Amém? Me sinto honrado em ter pessoas Altamente qualificadas por Deus Para este exercício de louvor E eu tenho certeza que Deus Vai fazer aqui Grandes coisas através da vida de vocês Também já quero que eu tenho como convidar vocês Para o lançamento do CD da Irmã Débora Que vai ser logo também A festa não vai ser diferente dessa não Vai ser Campeão desta forma maravilhoso Música Eu vou ler o versículo Junto com vocês todos O versículo 13 Vamos lá? Vamos lá? É sucedeu que depois disso Os filhos de Moab e os filhos de Amon E com eles Alguns dos outros Amunitas Vieram a perfeitar contra Josafá Então vieram alguns Que deram a vida A Josafá Dizendo Vem contra aqui Uma grande multidão Também do mar e da síria E eles que já estão Em Assazão Talar Que é em Jete Amém Estão nascendo na glória O nome de Jesus Do nome de Deus Ao nome de Deus Queridos irmãos Nesta noite Eu quero vos chamar A uma reflexão Imagina você Diante de uma grande peleja Imagina agora você Diante de uma situação E você acaba de receber A notícia De que você está cercado Você está Sitiado Por inimigos Imagina você Agora que Estes inimigos Eles são muitos E eles já estão A sua volta Para acabar com você Para lhe destruir E os inimigos São muitos Imagina você Agora que Um mensageiro Vem até você E diz assim Olha O inimigo É muito E além de ser muito Se deparem Porque Ele está Bem pertinho De você A cidade De Azazô Tabá Ou em Jete Distanciava-se De Jerusalém De cerca De 50 quilômetros Não vai ter isso Algumas tradições Dizem Trezentos estáticos E este Grande exército Não estava Aguardando O momento certo Para invadir Jerusalém E de repente Deus Aleluia Entra no negócio Para mudar A história E nesta noite Nos encontremos aqui Dentro de um tema Voltando para o lançamento Do CD Nosso irmão O tema Vitória E nesta noite Eu quero vos Trazer A lua Ao conhecimento Aquilo que Deus Glória a Jesus É capaz de fazer Ou Os meios Que Deus usa Para nos Conduzir Triunfantes A vitória Eu quero vos Dizer Que o Deus Vitória Ele já está Ele já está Aqui nesta noite Não importa O tamanho Do inimigo Não importa A quantidade Dos aniversários Não importa A distância Com a qual Eles estão Até a sua pessoa O importante É que estamos Aqui na condição Que agora Para eles A glória Que Deus Joraceu As nossas vidas E a vitória Perdeu Deus Que a glória Está Agradeço Aqui Para a sua Pedida Boa Pedimos Seis O nome Do Senhor Acordense Queridos Que Jacó A lua Jacó Teve Doze Filhos E desde Doze A Bíblia Diz Que eu Teve Chamá-los E Levi O nome De Diz Significa Junto A Bíblia Diz Que Ela é A esposa De Jacó Ela tinha Dito Já Alguns Filhos Ela tinha Já Dito Dois Filhos E No terceiro Filho Por nome De Levi Ela disse Que a Enjuriada Deus Mudou A situação Daquela Que Era Enjuriada E Agora Deus Tornou A De Gesson Corrado E Merame Desta Desta Equipe A Bíblia Diz Que é Quando Davi Ele Ministra A Adoração No santuário Institui A Instituição De Adoração Ele Levando Essas Três Linhas Os Jesunitas Os Meraritas Para Adorar O Senhor No santuário E Agora Queridos E Amados Ele Busca O Deus Eterno E Decreda O Jejú No Santuário Ele Diz As Crianças Vão Jejumar Os Adultos Vão Jejumar Todos Vão Jejumar Para Que Deus Trae Nos Céus E Promovam Grande Livramento Em Nosso Cabrô Querido Deixe Nos Dizer Uma Coisa Quando Nós Oramos Com Sinceridade E A Nossa Oração É Uma Causa Justa Que Deus Se Levanta Nos Céu Aleluia Não é Jesus Mas Sabe Por Que Deus Não Está Que Não Ímpio Porque O Ímpio Ele Não Pertura Você Mas Quando Ímpio Ele Deixar De Você Aquilo Que Deus Vendeu Que É A Liberdade Que É A Liberdade Que Se Levanta A Bíblia Diz Deus Com a Bíblia Dos Zafonitas Eles Vieram Para Tirar A Liberdade Lá De Jerusalém Da Vida De Josafá E Quando Ele Se Levanta A Buscar A Deus Em relação A Bíblia Diz Para Nós Agora Que Deus Levanta O Profeta Este Profeta Por Nome De Jair Ciel Após A Sua Na São Quando Deus A Para A Hora Relentando Os Feitos De Deus A Bíblia Diz Que É O Espírito Do Senhor Se Apossone Já Se Eu Glória A Deus Diz Assim Vos Diz O Senhor Não Tendais Que Vos Assusteis Por Causa Desta Grande Muita Pois A Beleja Não É Bossa A Beleja É De Deus Repita Com Migo Agora As Pegamentas Que Deus Usa A Vida Não É Para O Homem Compreender Deus Diz Para Josafã Que A Beleja Era Dele Imagine Você Irmão Que Loucura Qualquer Homem No Seu Estado De Consciência A Lúia Qualquer Capitão Qualquer Rei Qualquer Presidente Ao Sair A Beleja Ele Pega Os Melhores Soldados Ele Pega O Melhor Equipamento Ele Pega As Melhores Armas Ele Planeja Na Estratégia Para Sair A Beleja Mas Com A Beleja De Deus Josafã Não Se Preocupou Com Soldados Amigos Josafã Não Se Preocupou Com Marcos Josafã Não Se Preocupou Com Armamento Pessado A Preocupação De Josafã Era Que Ele Dio Que Ador Nos Poderoso E Quando Ele Entendeu Isso Ele É Grito Quem Sabe Estou Estou Mostrando Ele Diz Irmãos Na Conversão Eu Estou Convocando Agora Os Jesuitas Estou Convocando Agora Os Nearitas Estou Convocando Os Coabitas Para Nós Saímos Ao Campo De Batalha De Fatalha é é eu é eu 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 ah 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 Aleluia, para o deserto de Tecoa E ali a Bíblia diz que ele assistiu Como Deus fez para exterminar o santo aniversário E quando os meralitas, os batidão jesunitas Eles se posicionam em adoração A Bíblia diz que agora É um espírito de confusão Pela parte daquele inimigo E de regrino, meu irmão Leve para o outro E começaram a se estranhar Começaram a se equivocar Um com o outro, um com a espada de lá E quem sabe eles fizeram Como lá na minha terra, no sertão do Bermuda Na quente eles ficavam vivo a tudo, irmão E quando eles se estranham Eles se empurram de lá Eles se amarram vivo a de um outro E porque a feixeira de doce empunegada E a feixeira vai e a feixeira vem E sabe os inimigos de Israel A para pegaram-se na espada Se estranhando um com o outro Eu não sei como foi aquele negócio Mas a vida é cada E amanhã certo dia Quando o diabo vai Chegou no palito E chazem muitos corpos de seu amigo Aleluia E o povo não precisou sair a breja Deus exterminou Com Deus e seus aniversários Pastor E não foi a ferramenta que Deus usou Foi a adoração Foi a adoração Quando ninguém adorareu Deus não resistiu ao adorareu Aleluia E quem não adorou dentro da igreja Ele disse assim Ah, mas não se não opera mais na igreja Porque o pecado entrou dentro da igreja Não querendo essa igreja santa O pecado pode até encabeu O meu crente que ficou grande Mas essa igreja é imaculada Que é a igreja santa Esta igreja é imaculada A igreja é imaculada Que é o poder O sangue no potê Aquilo pode Aquilo pode Porque aqui nem sangue E se nem sangue tem bensão E se nem sangue tem liberdade Quando o sangue O sangue é imaculada Quando o sangue é imaculada Quando o sangue é imaculada Aleluia 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 Sabe que tem medo de ter o poder De ter que ir na igreja É porque está faltando a dor a Deus Está faltando a dor a Deus Que adora o Pai Em Espírito e em liberdade Aleluia O Espírito é do medo da igreja E conhece o nosso irmão Aquele negócio de uma adoração Com reserva Eu não vou me derramar Porque ela não vai descer Vai borrar minha maquiagem Quando já saia mal da sua casa Esquece-se de me trazer preso Porque eu não tenho preparado Para ouvir a voz de Deus É que brilha Outro sai de casa Aí põe a velha roupa Põe um salto bonito Aí chega na casa de Deus Parecendo um anelinho de loja Todo igual a pio Todo passadinho Aí chega no inferno E sai vendo murmurando Dizendo que o pregador Não deu um salto de Deus Ei, cabeça cega Muita noite Trata noite Mas aí Everyman Tô seu anelinho Agora do dia Eu nãoごia Margarita Aixona Não vai O Jardim A CIDADE NO BRASIL E aí Amém. 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 Oh meu Deus. O segredo é ele cavando pra cima. Glória a Jesus. Somente Cavando pra cima. Você não precisa de mais nada. Amém. E a Bíblia diz que quando Josafá vola um homem. Josafá deu o nome daquele galo. Se este vale vai ver em teu nome. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele vale, quando a Deus pode se chamar, o vale de pareca. Sabe o que isto quer dizer? O vale do louco. A Bíblia nos fala de um vale de vaca, que é diferente. O vale de vaca é o vale das lágrimas. O Espírito de Deus nesta noite, manda dizer para você que quem está no vale de vaca, é você que é no vale das lágrimas. Se preparem. O meu Deus vai me virar neste vale. 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 Para o meu Deus esta noite. Para você, para o meu Deus. E não avisa que a Bíblia nos fala sobre a tua vida e a tua esposa nesta noite. e que a Bíblia nos fala à tua mão. Para o meu Deus. E não avisa que a Bíblia nos fala sobre a tua vida. E não avisa que a Bíblia nas fortes. Para o meu Deus. E não avisa que teuri late para a tua vida. Vá. O meu Deus. O meu Deus. Amém. 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 o o o o o Abaixou-lhe a mara da raça E estenda mais boa da mãe Comerce-lhe ministrar sobre essas filhas agora E não amare a chuva da dor Tem que amantar na raia Comerce-lhe a ministrar agora Sobre a vida destes pretos Que Deus converterá o prato Tem que amantar na raia Comerce-lhe a mara da raia Recebam, recebam Recebam agora Recebam, 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 recebam Recebam E não amare a chuva Espírito do Senhor Amanhã desde Vá a rica Sou amor Por ela Correta o djs E umnow Vai a rica De Wilson Comerce-lhe a Jesus Agora Aleluia Wrestling Toda 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 Existe Amém! Oh, Deus de Deus! Não creio de Deus do Senhor! É Cristo! E está ali! Vamos lá! Chupa o meu Deus em causa da raia! Pega a alma! Olha! Praia os resumidos! Vamos pra vida! A alma! Não chupa o meu Deus na vida! Praia a alma! Vamos pra ela! Vamos pra ela! Pega a alma! Vamos pra ela! Deixa ela finalizar na prova! Deixa ela finalizar no hábito! Vamos por cá! Vão pra ela! Tá naira, tá no meio! C monte língua d Spring came solo! Pega a alma! Descuma, pega a alma! Pega a alma! É Cristo! Pega a alma! Oh, Deus de Deus meu Deus! Tém пог casונה! Tão essa montanha toda, O coração sempre se jogando! Itália O nome de Jesus recebe, 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 recebe o nome de Jesus, o nome de Jesus. meu Deus o especial da minha mãe não teve nada e que estes que vieram aqui roda para as suas casas com vitória 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 Iguala! 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 Aplausos 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 Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Cada melhor pessoa que quer ser da Jesus hoje. Saia do seu lugar rápido e venha aqui à frente ao teu amor com a vida. Cada melhor pessoa, um talento e uma pessoa em pé em Deus. Saia do seu lugar e venha aqui a ser da Jesus agora. O boneco é esse, né? Óbvio. O boneco é esse, óbvio. O boneco é esse, óbvio. Óbvio. O boneco é esse, óbvio. Valeu, meu Deus. Eu não vou insistir. Eu vou encerrar o culto agora. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Obreiro, Deus abençoe. Convidados, amigos, todos vocês. Deus abençoe. Eu vou terminar o culto agora. Vou dar a peça apostólica. Mas eu sempre ainda largo aqui que não tem ninguém mais. Então vamos dar o que a peça apostólica vai vir que eles estão indo dentro de um mundo e mais. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo e eu vou dar nesta igreja. A graça do Senhor Jesus, a palavra de Deus e as consolações do Espírito Santo e a Deus e as consolações do Espírito Santo e o Espírito Santo. Obrigado.